Fala aí galera, beleza? Quem tá falando com vocês? O que é bom galera? Eu sou de aqui. Tô aqui pra trazer mais um vídeo de asso de Minecraft, ok galera? Dessa vez aqui, maninhos. Eu tô trazendo um vídeo aqui de um mod, galera. Que faz você ter capa de graça, maninhos. Sim, mod com capa de graça, maninhos. Sim, eu tô aqui no mundo plano. No mundo da minha irmã, que ela adora jogar. Foi eu que gostei dessa casa aqui pra ela, ok? Então, maninhos. Aqui ó, esse aqui o mod, quer ver? Aqui ó, ele vai tá aí na descrição pra vocês. Na verdade, não esqueça não. Vou meter 5 likes pra ele sair, ok? Aqui ó, TJTestMod, ok? Vocês vão vir aqui. Quando vocês baixarem ali, galera. Vocês vão vir aqui, opções de mod. Clicar com o botão no esquerdo dele e clicar em concluir. Daí já vai ter ativado. Aí você vem aqui, galera. Vem, aperta D pra abrir o chat. E digita isso aqui. Barra, TJTest, dar um espaço, settings, ok? Aí você aperta ENTER. Vai aparecer isso aqui, maninhos. Isso aqui é pra aparecer o FPS ali em cima. Subiu. Aqui é pra trocar a cor do FPS ali. Deixar a minha cor normal, né? Que é azul. Aqui é pra aparecer outras coisinhas aqui, né, maninho? Mas eu não gosto de deixar isso aqui. Então, vamos desabilitar. E aqui que é importante, galera. Aqui que é a capa, maninhos. Vamos mostrar aqui pra vocês. Deixa eu fechar aqui. Ó, no momento eu não tô usando capa. Como vocês podem perceber, né? Agora eu vou voltar aqui de novo. Clica aqui. Pronto, maninho. Tô usando capa. Galera, essa capa é 100% funcional. Funciona pra qualquer um, ok? Só vocês baixarem aí que já aparece essa capa aqui, ó. Vou desabilitar. Se vocês não quiserem. Deixa assim. Mas se vocês quiserem. Tem nem aqui. Fazendo uma coisa. Clica em desabra. Ok? Vai estar desabra assim. Pronto. Então é isso, galera. Bora pras partidonas. Antes que eu vou mostrar mais um pouquinho do mod. Ah, e antes de ir pra partida, galera. Eu quero mostrar esse outro mod que eu tô aqui com o cursor, ok? Mas, é... Eu quero que esse vídeo bata 5 likes. Pra... Quando bater 5 likes nesse vídeo, galera. Eu libero essa... Esse mod da capa. E quando bater 10 likes, galera. Eu libero esse mod do cursor, ok? Então vamos lá, galera. Esse mod aqui do cursor, ok? Eu preciso de vídeo aqui. Cursor Crazy Mod, ok? Que ele faz você mudar a cor do cursor quando você quiser. Pra se configurar, só vem aqui. Opções, controles. Desce no último. E vai estar aqui. Eu coloquei o meu no 9. É só você clicar aí em cima e trocar. Dá pra colocar G e outras coisas. Mas eu prefiro deixar no F, ok? Vou deixar aqui no F. Eu aperto F e dá pra se configurar. Mas eu prefiro um pequenininho verde. Esse mesmo, porque o verde eu gosto mais pra usar como cursor. Então bora pras partidonas, galera. Vamos lá. Beleza, maninhos. Voltei aqui. Tô aqui na primeira partida, ok? E eu ainda tô com a capa. A capa não vai sumir, ok, galera? A capa vai ficar aí até quando eu fazer aquele comando lá de novo, ok? Então bora pra partidona aqui, ok? Maninhos, vamos lá. Vai começar, vai começar. Começou. Vamos pegar tudo aqui rapidinho. E galera, essa aqui é a minha segunda partida, ok? Por isso que eu tô meio lento aqui. Mas tudo bem, vamos lá. E daqui a pouco eu vou mostrar primeiro esse mod aí, que é do... Do... É... Do... Não é o nome, é isso sim. Do... Do... Da capa, maninho. Da capinha ali bonitinha. E depois eu vou mostrar o mod do cursor, ok? É, então o cara quer ir pra cá, mas eu não vou deixar. Eu acho. Vou fazer aqui a pontinha rapidinha aqui. Vou pra cá. Tá, o cara ali caiu, não sei o que eu vou deixar. Vou deixar esse aqui com tudo. Vou pegar esse aqui. Vou pegar esse aqui também, é claro. Espera. Vou pegar esse aqui. Conseguir. Tá, vai deixar. E isso serve também, galera, pra Minecraft pirata e original, ok? E legal que o cursor também fica vermelho, galera. Olha isso. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Olha o combo que eu dei nesse cara, velho. Acho que ele morreu. Morreu logo. Morreu. Ah, esse que eu vou morrer pra esse aqui. Joga bem. Não, amor de Deus. Tô passando assim no partido. Galera, é muito bom, mas... Só tem uma coisinha. Eu não sei se vai aparecer pra jogadores que vai multiplayer. Não sei se eles vão ver, mas... Praticamente eu acho que eles vão ver sim, porque... O mod serve tanto pra... Pra mineria original, do que pra mineria pirata. Tá brincando, serve pra mineria pirata. Quem não tem o que dizer de comprar uma capa, é só baixar esse mod. Ok? Tá ok. Vambora. Na próxima partida eu já vou estar falando sobre o Cursor. Ok? O que é isso, mano? O cara tem um esquicozinho, a vira. Vai pra lá. Já matei aquele carinho ali. Do Zekauan. Tá, esse carinho que tava aqui, que era o Fiki, acabou de pegar muitos itens que tava no baú. Já veio, vai ficar matando um a um, véi. É isso, sacanagem. Mano, o Riki não sei pra onde eu vou, eu preciso de itens. Então, eu vou matar uns carinha aqui pra gente ver os itens. Vou matar esse carinha aqui, então. O cara tá meio lagadinho, hein? Aí, matei. Tem um vindo aí. Tem um doidão vindo aqui. Pega esse carinha aqui agora, ó. Mano, eu não quero derrubar os caras. Eu quero pegar os itens deles, só que eu tô matando e conseguindo derrubar. Ai, eu morri. Ah, tinha que comer. Beleza, maninho. Voltei na próxima partida aqui. E, galera, lembrando que esse mod da capa também funciona só com o Forge, ok? Por isso que eu tô com o skin meio diferente. Porque eu tenho esse skin aqui só quando eu tô com o Forge. Porque eu fiz um bem meio doido aí, que agora não tem como tirar. Eu acho que esse é permanente, mas... Não sei, né, galera? Tá, vambora. Galera, o nome dessa música de fundo é... Shig Senpai, ok? Pra quem quer saber, o nome dessa música é Shig Senpai. Tá, ok. Mano, tem como você tocar de cursor. Daqui a pouco eu vou ter que dar troca ali pra vocês. Vê que é muito bonito, velho. Tem como ser cursor ou não é... Tô falando tudo errado. É... A mira. A mira do Minecraft. Tem como trocar. É muito bonito. Pega esse vipão aqui. Caraca, velho. O cara com o ouro é muito longe. Sai, velho. Sai daqui. Tá, mãe. Vamos pular pra cá. Tô carentando ali. Deixa eu ver se não tem ninguém atrás de mim. Tem não. Pega esse carinha aqui que dá comba no outro. Depois esse aqui. Ai, não morreu. Beleza, agora morreu. Suf, mano. Nossa, eu tô ganhando capacete aqui hoje em dia, hein, galera. Tá, mano. Bora vir aqui pra pegar maçã. Fazer isso aqui pra quem vê. Gão shift pra quem vê. Tá, mano. E vou pegar aqui algumas maçãs doradas. Espero que a qualidade do vídeo seja boa, galera. Deixa aí se vocês estão gostando, ok? Me dê um feedback bom também, ok? Que vai ajudar bastante o canal aqui pra eu conseguir trazer mais vídeos aí pra vocês. Ah, véi. Ah, sacanagem. É sempre o último que pega a ré. Daí, galera, mano. Eu voltei aqui. Vou apertar o F aqui. Tem como se desaparecer. É se você... Vou pegar mais configurações aí também. E, galera, o bom é que esse mod da capa e o mod da mira aumenta muito FPS, galera. Sinceramente. Verdade. Aumenta muito FPS. Vocês tem que ver. Tá, mano. Tá caindo uns FPS aqui. É por causa que eu tô gravando ainda mais um mapa que é meio pesadinho. Mas aumenta muito FPS, galera. Sinceramente. Vocês tem que experimentar. Vocês tem que baixar. Então, pra vocês quiserem baixar, galera. É só deixar os likes aí no canal. Que eu vou lá e colabino aqui pra vocês, ok? Droga. Ai. Vai. Morre. Morre. Mano, meu shift. Meu príncipe sprint tá bugado. Não sei lá por quê. Beleza, maninho. Voltei aqui. Aqui na próxima partida. O cara pediu salve ali. Porque eu falei que eu tava no canal. Lucão94. O cara aqui. O Grupe. Paz. Que underline. Pediu o nome do canal. Vou falar aqui pra ele, ok? Vamos dar o tel aqui pro carinha, mano. Esse cara foi gentil. Não foi que nem esse último check aqui. Não, né? Mas tudo bem. Vamos lá. É. G. U. B. A. S. Underline. Underline. X. Aqui. Vamos falar o nome do canal aqui pro cara. Ai, maninho. Beleza, maninho. O nome do canal é Mr. Fix Fix. Se inscreve aí. Se você tiver evento desse vídeo, maninho, já deixa o like no vídeo que eu libero esse mod e essa textura aqui. Textura não. É o mod e... Os dois mod, na verdade, né? Porque são dois mod que eu tô usando. Tá. Vamos lá. Taca. Meio. Tem esse aqui. Tem nada. Caraca, velho. Não moveu. Eu tava torcendo pra matar esse aqui, carinha ali. Beleza, maninho. Eu acho que esse cara é hacker. Porque eu não tenho gente que falou... Ah, lá. É hacker. Ah, velho. Que lixo. Beleza, maninho. Voltei aqui. O cara disse aqui. Valeu. Eu vou mandar um tamo junto, meu parceiro. Esse cara é gente boa, mano. Eu curto gente assim, mano. Gente boa. Muito fina. Gente boa. Muito fina. Mas é mesmo. Ai, ai. Eu curto gente boa, galera. Muito bom. Né? Não, mano. Eu tô muito ruim pra pegar os itens hoje. Mas eu acabei de ligar o PC e tô meio chocado porque minha irmã esqueceu a garrafa d'água dela aqui pra ir pra escola. É... O que mais aconteceu demais? Ah, não. O cara tá com kit banão. Banão. Ah, velho. Minha mãe esqueceu o celular dela aqui dentro de casa. E... O que mais aconteceu? É... E minha cachorrinha foi tomar banho no pet shop. É porque ela já foi várias vezes, só que... Já faz um ano e meio que ela não vai. Aí... A gente ficou um pouquinho chocado, né, galera? Tá. Tá. Eu comecei aqui. Vou pegar os itens aqui. Tá. Vamos pegar tudo. Vou pegar tudo, mano. Vou pegar tudo. Deixa pra ninguém. Mas quem que vai querer pegar o seu item? Né? Né? Opa. Tá. Pega isso aqui. Opa. Aspecto. Aspectando. Como é que pode? Nossa, morreu. Nossa, eu podia morrer também. Nossa, não morreu. Nossa. Eu quero mais sorte. Vai. Tá. Vamos pular aqui. Mano, eu cuspiro meu teclado que se queira, hein. Tá, tá. Tá. Nossa, acertei, moleque. Ah, ótimo. Ah, não. Ah, não. Vou morrer de novo, véi. Não, sai daqui, véi. Ah, pelo menos eu botei fogo todo mundo. Beleza, maninhos. Voltei aqui, galera. E finalmente. Aqui, maninho, ó. Lembrando, é só fazer a mesma regra. Vem aqui. TJ. Stead. Set. Ah, não deu tempo. Mas é só você fazer aquilo. Colocar o S no final que vai dar certo pra vocês estarem adivando o mod. Vocês podem configurar. Podem deixar assim que nem que tá o meu aqui. Porque é muito bom, ok? Então, bora fazer aqui a pontinhazinha aqui do Doutor Bolacha. Tô brincando. É, Doutor Biscoito, né. Ah, mano. O hack não, véi. Ah, véi. Última partida. Vamos lá. Mano, a risca até vale. Não tem mais não, mano. Tá cheio de hack, véi. Aí, até agora... Não é fake, galera. Eu não tirei a textura. Ó, não tirei a textura. Não é fake, galera. Baixe aí pra vocês testarem que é muito bom, véi. Funcionando de qualquer modo. Olha isso. Vamos jogar assim. Ah, e eu vou começar a fazer desafios, ok, galera? Mandei desafios aí pra eu fazer. Vamos jogar essa partida aqui. Mais na gracinha assim. Aí depois a gente joga assim. Caraca. Eu não tô conseguindo enxergar direito, não. Ah, véi. Se não. Bora pra próxima partida. Beleza, maninhos. Voltei aqui na próxima partida. Vamos jogar assim de novo. Porque aquela hora não deu, né. Tá. Vamos pegar os itens aqui. Rapidex, ok? Espero que o carinha lá, mano. Que eu falei com o cara pra ir passando no meu canal. É... Tenha se inscrevido, ok? Aí... Vai tam... Aí tamo junto, mano. Tá ok. Pegou bastante coisas aqui. Não sei se é certeza que o cara assim vai ser muito bonito, não. Não! Beleza, galera. Tá ok. Bora pra última partidinha aqui. Essa última partida eu vou jogar contigo. Vou jogar assim. Não vou apertar o F1 pra aparecer isso aqui. Então, eu vou jogar assim agora. Vamos ver o que é que vai acontecendo nisso. Vai lá, vai lá. Começou? Isso aqui eu deixo aqui assim. Opa! Vou fazer assim, ó. Aí eu peço aqui. Taca a poção de mim. Já tô equipado. Opa! Taca no... Vamos lá. Taca a ovinha. Não sei se eu acertei. Acertei. Peguei esse aqui, ó. Três. Taca isso por fora. Taca ali em cima. Marri. Nossa, eu não tô conseguindo ver minha... Ah, morri. Morri. Ah, morri. Que droga, cara. Olha o que o cara escreveu no chat, velho. Eu caí no meu trem dele, velho. Saco. Tá, maninho. Vamos pra última partida aqui. Depois chega e eu encerro o vídeo aqui, ok? Então... Ai. Vou pegar tudo aqui. Dropa isso aqui assim. Taca ali no meio. Mano, a maçã não comeu. Isso é um bug bem chato. Tá, tá. Tem um carinha ali. Opa! Tocou o Fire Aspect. Vambora. Vambora. Caraca, velho. O cara tá me combando, hein? Mata aí. Nossa, o cara caiu, velho. Ah, pelo amor de Deus, velho. Para de focar. Olha já mais maçã. Beleza, tô arranjando a maçã aqui, escondidinho. Beleza? Consegui pegar umas maçãs da horinha aqui. Dropa isso aqui, que eu não vou precisar. Tá, que você comeu bem. Pega mais um aqui. Dropa isso aqui no chão. Então, carinho pro meio. Quando o meu só tem um item, eu vou economizar. Ai, caraca. Vou pegar ele aqui. Opa. Mario morreu. Lá vai eu falo, eu tenho errado. Mario morreu. Drops aqui. Tá ok. Faltar mais quatro ainda. Mais quatro, não. Mais três. Ah, velho. É o cara errar aqui. Mano, acho que o cara... Ah, errar aqui, velho. Olha outra coisa legal, galera, do mod. Sabe, aquele lixo. Torre aqui. Tá gravado. Mano, vocês viram? O cara caiu, voltou, morreu. Mateu o cara, mateu o cara que nem loucinho ali. Tá ok. Pelo menos eu tô bem mais ao pé que ele. Ele tá quase merda nenhuma. Olha isso, velho. Ah, que droga, velho. Olha aí. Olha o nick do cara, velho. Muito lixo. Olha o nick do cara. Vou tentar ele, velho. Vou tentar chegar mais perto. Easy. Calma, 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 calma. Contra... Contra o hacker. Calma, eu vou tentar trocar com esse negócio. Tira aqui. Ok, mano. O cara não vai time com nós? O hackzão disse que tá hack. Mas não é problema, mano. É memo... Memo... Assim... É hack. É proibido, mano. Tá nas regras. Você não sabe ele, não. Aí eu vou... Eu vou precisar só de uma... Interpil. Se eu tiver interpil, eu já posso avançar no cara. No hack, quer dizer. O cara disse que não vai time, não. Aí, aí. Tá, mano. Vamos sacrificar esse interpil aqui pra ver se eu acho mais aqui. Ah, vou mais interpil aqui. Boa, moleque. Troca aqui. Aquele ali é o hack? Não sei. O hack é o que tá com skin de Steve, né? Mas vamos matar ele mesmo assim, vai. Isso, dropa, dropa. Valeu aí. Peguei. Droga. Ele esconde. Caraca, velho. Tá, agora eu mato esse carinha aqui. Morreu. Tá ok. Tá, só faltou o hackzão. Bora pegar ele. Mano, onde que tá esse cara? Mano, o cara tá gravando o hack, é pra mais gente querer usar o hack, mano. Esqueça a cara. Mano, o cara vai... Tá, vamos pular. Quer saber? Ô, véi. Vem lutar. Então, ô, véi. O vídeo tá ficando muito longo. Vem logo, véi. Ah, véi. Olha que lixo. Véi, ruim que ninguém reporta o cara, né? Meus itens estão bugados. Legal. Isso. Seu lixo. 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 Ah, gente. Você é sua mãe, véi. Sacanagem. Beleza, maninho. Tamo junto aqui. Se inscreve no canal, ok? Deixa o like. Se vocês não gostaram do hack. Deixa o like aí pra eu liberar os mods, ok? Então é isso. Tamo junto. Galera, falou e foi. Tchau, tchau.